Olha, hoje nós vamos falar de dois produtos da prateleira de produtos da Porto Seguro, que é o seguro empresarial e o alarmes monitorados. São dois produtos que acabam se complementando também. Quem vai me ajudar a falar sobre isso é o Diego Chagas, da CSA Corretora de Seguros, e a Catiana Excel, que é gerente comercial da Porto Seguro. É muito importante o empresário ter um seguro da sua empresa. Aliás, que é um seguro que contempla só a parte física. Como funciona o seguro empresarial, Diego? O seguro empresarial é algo que já existe há algum tempo e a grande maioria das empresas hoje já tem o costume de fazer. Então, ele tem hoje a cobertura de prédio e conteúdo. Então, a gente vai conseguir amparar dentro do seguro empresarial toda a estrutura do imóvel, onde for o estabelecimento comercial, de prestação de serviço dele, e também tudo que ele tiver lá de conteúdo. Máquinas, móveis, equipamentos, matéria-prima, mercadoria. Tudo isso a gente vai conseguir amparar por uma enormidade de riscos que ele pode ter. Então, começa com incêndio, que a gente chama de cobertura básica, passando pelo dano elétrico, passando pelo vendaval, pelo roubo, que aí é onde faz o link do alarme monitorado. Que o alarme monitorado hoje, ele tem uma demanda muito grande. A gente está tendo uma procura enorme do alarme monitorado, mas a gente não pode esquecer que o alarme monitorado, ele ajuda a conter o risco do roubo e do furto qualificado. Mas o cliente precisa também ter o seguro empresarial para os outros riscos. E, Catiana, esses são produtos que não oneram, na verdade. São preventivos e vão te dar suporte, né? Num episódio como esse, que todo mundo está sujeito, infelizmente. Exatamente, eles se complementam em todos os sentidos. Inclusive, o segurado que contratar o seguro empresarial e também o alarme monitorado na Porto Seguro, tem desconto no seguro empresarial. Então, realmente, eles se complementam. É muito importante, cada um com o seu papel. Então, quem não tivesse o seguro empresarial, procure o corretor e peça uma proposta da Porto Seguro para esses dois produtos, que com certeza ficará bastante satisfeito. Ou seja, existe um critério, uma avaliação em função do tamanho, do espaço físico? Como funciona, Diego? Então, hoje a gente tem um produto, até que é uma novidade, que é o Porto Seguro Alarme+, que é um sistema de monitoramento. O cliente, ele consegue contratar um único aparelho, que nesse aparelho, através de smartphone, através de computador, desktop, ele consegue ter acesso às imagens, ele consegue falar com quem estiver lá no imóvel, no local, ele consegue acender uma luz, ele consegue ligar e desligar à distância esse equipamento por um custo muito reduzido. Mas tem muito mais e é importante você conversar sem compromisso, fazer um orçamento com a CSA Corretória de Seguros, através do Diego Chagas, ou seu corretor de confiança, Porto Seguro, e ter essa tranquilidade para a sua empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.